Para a solidariedade No ponto já ficou marcado Mas depois a escolheria raiado Aquele homem sempre animado Foi uma paladinha para o que foi tirada Eu gosto para aquele, a socorro chamado Eu gosto para aquele, a socorro chamado O homem realmente morreu Para ele se todo E a dor é só pra renovar a passão E a dor é só pra renovar a passão E se a Deus me enxergar pra cima Olha o que me enxergar pra ser bonito Quando eu enxergar com o pé e o cinto Já tá bonito, já tá bom, porque Já tá bonito, já tá bom, porque Vale a cadeia de casa em casa Vamos passar com o meu carinho Vamos passar com a bandeira da casa E na palavra vamos pra viver Vai na palavra vamos pra viver O meu que me enxergar pra nossa frente Vai dominar o nosso caminho Vai dominar o nosso caminho A minha caça eu vou matar a passão A minha caça eu vou matar a passão Vamos passar com a mão, vamos passar Eu vou passar a minha coragem A minha caça eu vou matar a passão 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 A minha caça eu vou matar a passão